A Soma dos Talentos Se o grão do trigo dissesse, não é um grão de trigo que pode semear um campo, não haveria colheita. Se o homem dissesse, não é um gesto de amor que pode salvar a humanidade, jamais haveria justiça e paz, dignidade e felicidade na terra dos homens. Como a sinfonia precisa de cada nota, como o livro precisa de cada palavra, como o oceano precisa de cada gota de água, Como a casa precisa de cada pedra, como a colheita precisa de cada grão de trigo, a humanidade inteira precisa de ti, pois onde estiveres, és único e, para tanto, insubstituível. Saudades Sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retratos, quando sinto cheiros, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, eu sinto saudades. Sinto saudades de amigos que nunca mais vi, de pessoas com quem não mais falhei ou cruzei. Sinto saudades da minha infância, do meu primeiro amor, do meu segundo, do terceiro, do penúltimo e daqueles que ainda vou ter, se Deus quiser. Sinto saudades do presente, que não aproveitei de todo, lembrando do passado e apostando no futuro. Sinto saudades do futuro, que se idealizado, provavelmente não será do jeito que eu pretendo que vai ser. Sinto saudades de quem me deixou e de quem eu deixei, de quem disse que viria e nem apareceu, de quem apareceu correndo, sem me conhecer direito, de quem nunca vou ter a oportunidade de conhecer. Sinto saudades dos que se foram e de quem não me despedi direito, daqueles que não tiveram, como me dizer adeus, da gente que passou na calçada contária da minha vida e que só enxerguei de vislumbre. Sinto saudades de coisas que tive e de outras que não tive, mas quis muito ter. Sinto saudades de coisas que nem sei que existiram. Sinto saudades de coisas sérias, de coisas hilariantes, de casos, de experiências. Sinto saudades do cachorrinho, que eu tive um dia e que me amava fielmente, como só os cães são capazes de fazer. Sinto saudades dos livros que li e que me fizeram viajar. Sinto saudades dos discos que ouvi e que me fizeram sonhar. Sinto saudades das coisas que vivi e das que deixei passar, sem curtir na totalidade. Quantas vezes tenho vontade de encontrar não sei o que, não sei onde, para resgatar alguma coisa que nem sei o que é e nem onde perdi. Vejo o mundo girando e penso que poderia estar sentindo saudades, em japonês, em russo, em italiano, em inglês. Mas que minha saudade, por eu ter nascido no Brasil, só fala português, embora lá no fundo, possa ser poliglota. Aliás, dizer que costuma-se usar sempre a língua pátria, espontaneamente, quando estamos desesperados. Para contar dinheiro, fazer amor, declarar sentimentos fortes, seja lá em qual lugar do mundo que estejamos. Eu acredito que seja um simples, a emício, ou seja lá, como possamos traduzir a saudade em outra língua. Nunca terá a mesma força e significado da nossa palavrinha. Talvez não exprima corretamente a imensa falta que sentimos de coisas ou pessoas queridas. E é por isso que eu tenho mais saudades, porque encontrei uma palavra para usar todas as vezes em que sinto este aperto no peito. Meio nostálgico, meio gostoso, mas que funciona melhor do que um sinal vital, quando se quer falar de vida e de sentimentos. Ela é a prova inequívoca de que somos sensíveis, de que amamos muito o que tivemos e lamentamos as coisas boas, que perdemos ao longo da nossa existência. E você, sente saudade de quê? Momotaro, o menino do pêssego. Era uma vez um casal de velhinhos que eram muito solitários porque não tinham filhos. Um dia, ele foi às montanhas cortar lenha, enquanto a esposa foi lavar roupa no rio. Assim que iniciou a tarefa, a mulher percebeu que um grande pêssego estava flutuando nas águas. Era, sem dúvida, o maior fruto que ela já tinha visto. Então, ela se apressou a tirar o pêssego do rio e o levou para casa. No final da tarde, o marido chegou em casa e ela lhe mostrou o fruto gigantesco que comeriam no jantar. No entanto, quando pegaram a faca para cortar o pêssego, um lindo menino pulou do seu interior. Muito felizes, eles resolveram criá-lo como filho e lhe deram o nome de Momotaro, que significa menino do pêssego. Ele cresceu forte e corajoso e, aos 15 anos, decidiu partir para a Ilha dos Ogros, pronto para derrotar os vilões e trazer tesouros para a família. Preocupados, os pais do garoto separaram alguns presentes para ajudar o filho durante a jornada. O pai entrega a ele uma espada e uma armadura. A mãe preparou uns bolinhos gostosos para seu almoço. Pelo caminho, ele encontrou um cachorro que rosnou na sua direção. Momotaro deu-lhe um dos bolinhos e falou que ia lutar contra os ogros. Então, o cachorro resolveu acompanhá-lo. Mais adiante, eles encontraram um macaco que iniciou uma luta. Mas o garoto contou o seu plano e lhe entregou um bolinho de massa. O macaco decidiu partir com eles. De repente, encontraram um fazão e tudo se repetiu. Quando avistaram a ilha, eles perceberam que existiam muitos ogros por lá. Primeiro, o fazão voou e começou a bicar as cabeças deles. Enquanto todos tentavam acertar o fazão, o macaco correu e abriu caminho para o resto do grupo. Foi uma grande batalha. Unidos, Momotaro, o cachorro, o macaco e o fazão acabaram derrotando os ogros malvados. Foi aí que os amigos recolheram o seu enorme tesouro e ajudaram o menino pêssego a regressar para casa. Foi assim que Momotaro deu uma vida de luxos aos pais e todos viveram felizes para sempre. Momotaro, o menino que nasceu de um pêssego, é uma antiga e importante figura do folclore japonês. Nascido de uma forma mágica a partir do desejo de seus pais, o garoto se tornou um bravo guerreiro. Com gestos de partilho e união, ele foi fazendo amigos pelo caminho. Quando chegou à ilha dos ogros, percebeu que só poderia vencê-los com o auxílio dos companheiros que reuniu e, graças a eles, conseguiu retribuir os cuidados da família. Por que a cobra muda de pele? No princípio, a morte não existia. A morte vivia com Deus e Deus não queria que a morte entrasse no mundo. Mas a morte tanto pediu que Deus acabou concordando em deixá-la partir. Ao mesmo tempo, fez Deus uma promessa ao homem. Apesar de a morte ter recebido permissão para entrar no mundo, o homem não morreria. Além disso, Deus prometeu enviar ao homem pelas novas que ela e sua família poderiam vestir quando seus corpos envelhecessem. Pôs Deus as peles novas num cesto e pediu ao cachorro para levá-las ao homem e sua família. No caminho, o cachorro começou a sentir fome. Felizmente, encontrou outros animais que estavam dando uma festa. Muito satisfeito com a sua boa sorte, pôde assim matar a fome. Depois de haver comido fartamente, dirigiu-se a uma sombra e deitou-se para descansar. Então, a esperta cobra aproximou-se dele e perguntou o que é que havia no cesto. O cachorro lhe disse o que havia no cesto e por que o estava levando para o homem. Minutos depois, o cachorro caiu no sono. Então, a cobra, que estava por perto a espreitá-lo, apanhou o cesto de peles novas e fugiu silenciosamente para o bosque. Ao despertar, vendo que a cobra lhe roubara o cesto de peles, o cachorro correu até o homem e contou-lhe o que acontecera. O homem dirigiu-se a Deus e contou-lhe o ocorrido, exigindo que ele obrigasse a cobra a devolver-lhe as peles. Deus, porém, respondeu que não tomaria as peles da cobra e, por isso, o homem passou a ter um ódio mortal à cobra e, sempre que a vê, procura matá-la. A cobra, por seu turno, sempre evitou o homem e sempre viveu sozinha. E, como ainda possui o cesto de peles fornecidas por Deus, pode trocar a pele velha por outra nova. Esta é uma história tradicional que surgiu na Serra Leoa, África Ocidental, e procura trazer explicações para alguns elementos da natureza. O quanto fala sobre a chegada da morte no planeta e o modo como os humanos perderam a imortalidade, mesmo que essa não fosse a vontade divina. Segundo a lenda, as cobras trocariam de pele porque teriam roubado esse poder do ser humano, passando a se renovar ciclicamente. O dom natural das criaturas, tantas vezes associadas à esperteza e até à malícia, seria uma forma de justificar os sentimentos negativos que elas provocam em alguns seres humanos.